MÚSICA Quanto mais você me mostra Sua cara Mas eu me afasto De você Eu preciso Me aceitar Com seus defeitos Mas meu coração Não gosta Do que vê Já não sinto Mais um louco amor De antes E não tenho Mais ciúmes De você Estou vendo Se acabando Qual for que irá Se apagando O mundo que a gente fez Estou vendo Se acabando Qual for que irá Se apagando O mundo que a gente fez Mas no fundo Eu sei que tudo isso passa Eu já vi esse milagre Esse mês Numa noite dessas A gente se amassa E o amor Se incendeia Outra vez Já não sinto Mais um louco amor De antes De antes E não tenho Mais ciúmes De você Estou vendo Se acabando Qual for que irá Se apagando O mundo que a gente fez Estou vendo Se acabando Qual for que irá Se apagando O mundo que a gente fez Mas no fundo Eu sei que tudo isso Isso passa Eu já vi esse milagre Esse mês Numa noite dessas A gente se amassa E o amor Se incendeia Outra vez Mas no fundo Eu sei que tudo Tudo isso passa Tudo isso passa Eu já vi esse milagre Esse mês Numa noite dessas Numa noite dessas A gente se amassa E o amor Se incendeia Outra vez Eu já vi esse milagre Eu já vi esse milagre Esse mês Numa noite dessas A gente se amassa Eu já vi esse milagre Eu já vi esse milagre Eu já vi esse milagre Eu já vi esse milagre